E aí a dor!? E nois me dáً notícia! E o Neymar!? Vai para a putª que patients, e o Neymar? Vai para a putª que patients! 兒seyêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que é isso que eu dou é isso que você quer pelo saidness É nóis, caralho! Vamos trabalhar! Eu sou vó pra fazer uma vó pra vocês quieres Quarta-feira que vem, ele vai vencer na vinha da paulista Demorou a vida de um dia aí, quebrou tudo na nove!